Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês curtam, compartilhem e deixem suas sugestões aqui nos comentários. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Um abraço! Especial Na rua me chamam de gostosa, e o gringo acha que eu nasci pra cá Vou puxar umas vezes de ver qualquer loja, ou lá eu de costas contra o mal Falam que meu cabelo é ruim, é pobre, todo o negócio é bichain O olhar junto contra o serviço, é o vício, é o invisível contra mim Sou crioula, bequinha, mula, tem muito mais camarão Minha história é sua tempo ao dançamento e ler, e quem vai me dizer o meu lugar Sou Zezé, sou Lecim, é seja jovem, é seja dancinha Ainda a criada, quem é mãe, quem é a piada, sim Quero envergar nessa terra, levanteiras de guerra porque eu vi Se é Conceição ou Tandara, na mata, prebota, todo o negócio é bichain Na rua me chamam de gostosa, e o gringo acha que eu nasci pra cá Vou puxar umas vezes de ver qualquer loja, ou lá eu de costas contra o mal Falam que meu cabelo é ruim, é pobre, todo o negócio é bichain